MÚSICA 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 community Visita Cic harm Zeitil 27 Me ves Nosso grande E bateu! Olha o Robinho tentando empreender Grande gol pra Ezequiel Ele pode fazer o gol que perdeu Entrou na área, bateu forte, fechou Só bom pro pé Vem a zaga tentando tirar de trás Apareceu Robinho, bateu, colocaram, fechou Segura, bateu Puxa, põe, põe Everton Tintou o primeiro, tintou o segundo Cortou pro meio, vai bater, pensaram Chegou no ataque, sobrou pra maninha Puxa, bateu a bola, passa Pela linha de fundo Toma a chance agora no No lugar do Robinho Vinicius Vai dezoito Procou posição legal Toma dentro lá, levitou Sai pra fora Depois da defesa Depois da inteligência Mas eu tô coberturando Fábio, chegou o Fábio, caindo Perdeu Com a galera legal Ficou no solo E com a Everton Passou pra dentro Ele ficou o gol Deu pra dar Caixou na frente do jogo Na tentativa, batida no solo Calma!